Agora, o que me preocupa de verdade é essa visão aí do futuro do Playstation. Que a Sony vinha internamente de novo, são informações de jornalistas, tá? Isso não é falado pelo próprio Playstation, mas vamos analisar essa situação. Achar que esse tipo de jogo, não é nem esse jogo específico que concorda, mas esse tipo de jogo, as informações é que os caras tinham a ideia que o bagulho teria um impacto que nem Star Wars. Pô, galera. E isso é uma coisa que me assusta. Porque assim, galera, nos últimos anos, a Sony tem ido muito mal na gestão de arte deles, digamos assim, nas suas escolhas. Desde que, algum tempo atrás, o Jim Ryan anunciou que a Sony ia virar o canhão deles pra live service, que eu falei lá atrás que isso ia dar errado, e eles tiveram fracassos atrás de fracassos, como o Last of Us Faction cancelado, Concorde agora, o jogo do Homem-Aranha cancelado, Evil Hell Divers deu certo, beleza, mas de novo o Hell Divers aí tá com problemas de continuar se mantendo como live service, né? E aí eles acham, né, ter a visão aí de que o Concorde, esse jogo, por 40 dólares, então a visão comercial deles também, seria o futuro do Playstation. E assim, galera, o futuro do Playstation, né, ele, isso sou eu que acho, tá? Eu não, é, eu já falei isso aqui muitas vezes, o quanto é errado a Sony virar o canhão pra live service. Não é especialidade da Sony, isso é uma bolha, não tem espaço suficiente, não tem gente suficiente pra tanto live service. E você tirar as pessoas dos live services consolidados, como FIFA, Fortnite, PUBG, Warzone, Genshin Impact, tem um monte de sucesso. Você tirar essa galera daí e trazer pro seu, o seu negócio tem que ser muito especial e muito foda, e de graça, de preferência, né? E a Sony não tem nenhuma expertise nisso.